Música Bom dia! Hoje é o dia do meu casamento, nosso casamento meu e do Thiago E... Ai gente, eu tô tão feliz Eu tô tão animada O dia tá assim, um sol maravilhoso Ai, um dia abençoado Eu tô aqui, opa Numa charqueada barra pousada Que é onde eu vou me arrumar A vista é maravilhosa Eu tô nessa cabana aqui Maquiadora, acabou de chegar maquiadora Maquiadora E cabeleireiro e tudo Minha irmã chegou aqui pra se arrumar agora comigo E deixa eu explicar pra vocês o que rolou Eu contratei uma pessoa pra fazer um vídeo profissional Um vídeo de 10, 15 minutos Pra postar pra vocês aqui no Youtube Mas esse tipo de vídeo demora muito Pra ser editado Então eu não vou conseguir soltar ele em tempo real O que eu decidi fazer? Gravar alguns pequenos takes Hoje, enquanto eu tô me arrumando Até o minuto de eu ficar pronta Se tudo der certo Eu vou juntar esses vídeos De uma forma bem simples E já vou liberar pra vocês No próprio dia do meu casamento Se eu não liberar no próprio dia Eu libero no dia depois Mas a minha ideia É já liberar no próprio dia do casamento Pra que vocês tenham um sneak peek Pra que vocês possam ver um pouquinho Acompanhar um pouquinho em tempo real Porque lá no Instagram, gente Meu Instagram é arroba cacá.anjos Eu contratei uma pessoa pra postar os stories Tudo em tempo real Então lá vai ter a cobertura completa E eu queria muito que vocês Tivessem também um pouquinho Junto comigo no dia Então eu tô gravando alguns pedacinhos Da minha manhã Até eu ficar pronta pra postar Em tempo real Se tudo der certo pra vocês Mas eu convido muito a vocês Depois que assistirem esse vídeo Irem lá pro meu Instagram Porque lá vai ter a cobertura completa Da festa, da cerimônia, tudo E eu realmente não consegui trazer isso De forma ao vivo, digamos assim Aqui pro YouTube Então eu tô fazendo esse videozinho Vocês podem assistir o resto lá no Instagram E depois com mais tempo Vocês vão ter um vídeo lindo Completo, maravilhoso pra vocês Da festa toda Então é isso Se tu puder deixar um like pra mim É isso Ai, tô emocionada, gente Eu tô tão feliz Eu não sei explicar, assim Eu tô transbúrgando But I don't think I'm ready for love No, I'm trying to let go But I don't think I'm ready for love But I need you Need you